Estes são os 100 maiores canais do Brasil, atualizado no último dia do mês, como sempre. Bem-vindo e bora ver o que aconteceu em relação ao mês anterior. O mês fechou com os irmãos Berti na centésima posição, com 9 milhões e quase 200 mil inscritos. Eles que ganharam 10 mil inscritos no mês. Na posição seguinte temos o canal de música Pineapple Storm TV, que entram no top 100. Fique ligado para saber quem saiu. Dos 11 canais de jogos deste top 100, Game G2 na posição 90 foi o terceiro que mais cresceu no mês, ganhando 140 mil inscritos. Este mês ninguém ganhou o Play de Diamante, troféu que é oferecido pelo YouTube para quem chega nos 10 milhões de inscritos. Quem ficou mais perto desta meta foi a Laurinha e Helena, que estão na posição 85. Na posição 51, o jogador profissional de Free Fryer, Nobru, foi o segundo canal de jogos que mais cresceu, ganhando 200 mil inscritos no mês. Tchau, tchau! Música Como já vimos, Pineapple Storm TV foi o canal que entrou no top 100 e quem saiu foi o João Caetano que começou no YouTube com gameplays de Minecraft e atualmente produz vlogs em torno da sua família. Na posição 24, Robin Hood Gamer foi o gamer que mais inscritos ganhou. Foram 300 mil, tal como Hinaldinho na posição 22. Na posição 14, o maior canal de jogos do Brasil, o Authentic Games está muito perto de conseguir os 20 milhões de inscritos. Nas principais subidas foram 7 os canais que subiram 2 ou mais posições em relação ao mês anterior. Todos os outros subiram menos. No topo, temos 2 canais que subiram 4 posições cada um. Foi o influenciador digital e ator Teddy e o Trom Trom PT, um canal multinacional localizado na Ucrânia. Nas posições descidas foram 7 os canais que desceram 2 ou mais posições em relação ao mês anterior. Quem desceu mais foi a VTube e a Bela Bagunça. No top 10, houve uma mudança de posição. Foi a dupla Maria Clara e JP que passaram a Galinha Pintadinha e estão agora na 8ª posição. A dupla tem menos 1 milhão e 500 mil inscritos do que o Resident Evil. Será que eles passam o Resident Evil? E se sim, será ainda este ano? Este mês, 2 canais perderam inscritos e nenhum deles foi o 5 minutos da Kefra. Foi a VTube e o Galo Frito. Este mês, o crescimento foi baixo. 11 canais ganharam 300 mil inscritos no mês e só um ganhou mais. Todos os outros ganharam menos. Quem acabou surpreendendo foi o Whindersson Nunes que ganhou mais inscritos do que o Filipe Neto e o Você Sabia. E por isso mantém-se na disputa para ver quem chega primeiro nos 50 milhões de inscritos. O Whindersson ganhou 300 mil e os outros dois ganharam 200 mil inscritos cada um. Obrigado por assistir até aqui. Eu fico por aqui. Até ao próximo vídeo.